Eu sou moradora do bairro Lagoinha e, gente, eu acho até meio irônico, né, eu me dirigir agora o deputado e agradecer a ele por ele estar aqui, né, para receber o nosso vizinho aqui dos demais bairros que estão na mesma situação que o bairro Lagoinha, por ele estar aqui para ter alguém da casa para nos ouvir, não é verdade? Porque os outros, né, não se acharam nesse dever de estar aqui, né, infelizmente. Como a vizinha aqui falou, gente, é difícil. A situação de você morar no bairro, a primeira casa que meu pai teve dentro do bairro Lagoinha foi há 27 anos, para entrar para dentro da casa do meu pai, entrava dentro do mato e com a água no joelho. Quem conheceu o Lagoinha nesse tempo aqui sabe que eu não estou mentindo. Eu sou uma mulher de Deus, eu não preciso vir aqui para mentir. Meu pai foi amarrado dentro da casa dele duas vezes. Bandido entrou dentro da casa dele, ele passou a noite amarrado dentro da casa dele. Uma noite ele foi desamarrado, no outro dia porque não apareceu uma viatura de polícia porque não tinha como entrar lá dentro da Lagoinha. Hoje nós sabemos que o bairro Lagoinha alaga, mas hoje o bairro Lagoinha tem asfalto. Hoje o bairro Lagoinha, não são todas as duas, mas já tem asfalto lá dentro. Já tem ruas encascalhadas, não alaga mais como antes. Já tem rua iluminada, tem iluminação. E nada disso aí foi feito pelo senhor Chagas Neto, não. Nada disso o senhor Chagas Neto buscou, não. Isso daí foi nós lá dentro, correndo para a CEMOB, com o presidente do bairro, Edilson. Correndo para a CEMOB, brigando por carrada de cascalho para encascalhar as ruas. Lá para a água não tomar conta das ruas. Em 2010, meu pai tem 80 anos. Em 2010, eu estava na minha casa, hoje eu moro na Rua Internacional. Eu estava dentro de casa e chegou uma moça com documento falando que tinha comprado o meu terreno, que há 10 anos é da família. que ela tinha comprado esse terreno na Hidros, que o senhor Bosco tinha vendido esse terreno para ela. E junto com esse documento, ela tinha uma ordem de despejo, para me tirar de dentro do meu terreno. E já chegou com um trator e uma viatura de polícia, para me tirar lá de dentro. Eu não saí de dentro da casa porque os policiais pediram, porque o documento que ela tinha era de 2006. E eu tinha um documento de compra de posse de 2003. Eu não saí lá de dentro por isso. Eu tive que desembolsar R$ 1.500 do meu bolso para ir na audiência da intimação que eu recebi, para arrumar um advogado para ir comigo. E pela minha ignorância, pelo meu desespero, eu não vi que atrás do documento, o documento não estava registrado em cartório. Quando chegou lá, foi que o advogado viu. Tudo isso acontece dentro do bairro Lagoinha, nos demais bairros. Nós não temos ninguém para nos defender. Ninguém vai lá para falar, eu vou resolver. Eu vou resolver essa situação, isso vai acabar dentro de Porto Velho. Porque infelizmente, infelizmente, nós sabemos que nosso país está derrotado. Nosso país está entregue a Deus dará. E infelizmente o estado de Rondônia é um dos piores estados, a capital Porto Velho é a cidade mais abandonada que existe no país. Én um dos piores estados,